Aiaiaia Uiu 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 DJ Boyz se promove Cada beat Tira o toque fora Essa partida é boa com bebida Vou feita no microfone Vou fazer sentir meu normal Vou curtir o andarinho Zatina muito andamento Pra não perder o hábito Tem que ter drip Tem que ter vibe Tem que ter Tem que ter G-ta dai tá cangola G-ta ali da argola G-ta a tirar argola G-ta a meter argola G-ta a tirar G-ta ??? G-ta a tirar argola G-ta a meter G-ta a tirar Agitaram pra dar um tambaló, agitaram pra dar cavalo, agitaram pra dar martelo Aqui são toques mundiais, ali são toques mundiais Agitar, 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 agitar Agitar, agitar O lento morre e a rapidez conta Deus ajuda aquele que cedo madruga Se Deus é comigo, que estupas é contra Pipo, let's get O tatata cangola, o tatata cangola Che, tá ali da argola, che, tá aqui na argola Che, tá aqui na argola, che, tá aqui na argola Che, tá aqui na, che, tá metê O tatata cangola, o tatata cangola Che, tá aqui na argola, che, tá metê argola Che, tá metê argola, che, tá aqui na argola Só novidade Tá puta DJ, vistas pra acontecer Che, tá aqui na argola, che, tá metê argola Che, tá metê argola, che, tá metê argola, che, tá metê argola